Ele bem puçando a tropa Da mana cantou, tá padu de meia-ota Um bandido que melanacheta Vai me dar condição e ter seixas da norma Gote, gote, giladinho E que malvadão, eu gosto assim E só tá gostoso devagar Gote, 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 gote Giladinho, gote, 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 gote Giladinho, gote, 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 gote Cinturando, cinturando, cinturando Lava o pão na tria, pode chamar de puta Lava o pão na tria, pode chamar de puta Lava o pão na tria, pode chamar de puta Lava o pão na tria, pode chamar de puta SZ Me pega, me catuca 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 Lava o pão na tria, pode chamar de puta A tampa é pera paz, violenta no peso Só vira comigo que eu tô usando também Vai pra voa e ser gostoso, vai botando sem parar Vai pra voa e ser gostoso, vai botando sem parar Vai pra voa e ser gostoso, vai botando sem parar Vai pra voa e ser gostoso, vai botando sem parar Vai pra voa e ser gostoso, vai botando sem parar Vai pra voa e ser gostoso, vai botando sem parar BG ARRUDA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.